Alô malta, espero que estejam todos bem. Hoje vou trabalhar para a empresa Impulse Event. Vamos estar no moinho da Melrissa. Vai lá ver um evento e hoje irei fazer som à banda Perságio. Uma banda muito recente e já ouvi dizer que a malta está a curtir o quê. Portanto, fico aqui para ver este backstage. Irem mostrar um bocadinho o que se vai passar. Não se esqueçam, sigam-nos na rede TikTok da Roma Audiovisuais e também Facebook e Instagram. Passem por lá, sigam-nos, ajudem-nos a crescer e novos conteúdos irão aparecer brevemente. E aí, vamos malta, vamos a caminho da Melrissa, do moinho da Melrissa. Aí, o caminhão-palco da Impulse e hoje um serviço técnico só. E amanhã é a mesma coisa. Aqui está a malta, está tudo montado. Agora só falta a malta chegarem. E aí, o caminhão-palco da Melrissa. E aí, o caminhão-palco da Melrissa. Malta, primeiro dia, sexta-feira. A banda foi espetacular. Por acaso não conhecia. Malta muito certinha. E agora já vou para casa. E pronto. Daqui a bocado há mais. Daqui a bocado é a banda amigual. O resto, novamente, a bom dia para vocês. Portanto, da hora em que este Backstreet's 1h45. Vamos para o segundo dia, lá na Marjesta da Espliga, do grupo Maltares de Cinco Tesos. Mais uma vez a trabalhar aí no Clube do Servente. Hoje, será a banda amigual. Vamos fazer sorte também. E até já. Malta, estamos aqui no alto. E aí, o caminhão-palco da Melrissa. 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 E aí, o caminhão-palco da Melrissa.